Olá gente quem fala aqui é o Igor Bessa e eu já vou jogar o Pou então aqui tá perguntando quanto que eu nasci 2014 é que eu posso dar batata frita pra ele toma beleza ganhei 50 moedas eita velho ele tá ele tá sujo mas antes eu vou comer mais um pouquinho só um pouquinho mesmo cereja meu Deus ele tá ficando ele tá ficando maior vai que porque que tem isso daqui cara limpa limpa não dá para limpar mano mentira que ele fez um totôzinho velho não pode não é proibido só se for dentro do vaso mas ele fez no chão aí é proibido olha aqui bola sala de jogos vamos vir aqui em jogo e jogar o que é isso jogar novamente aí eu mexo com o celular velho ai vamos ver aqui ó na water up acho que é não sei mas vamos ver aqui em jogar agora dá para jogar e aí tá puxa vem caiu na água e volta na bola beleza agora ele vai andar de carro é eu não deixei a música porque senão vai ter copyright toma bola vamos vir aqui em fazer gol vamos fazer gol no Pou aqui ah tá aqui tá mostrando onde a gente tem que jogar bola já fiz três gols quatro ah não mano aqui ó dá para trocar agora eu posso jogar esses dois jogos agora eu tenho que jogar a boia onde tem que ser porque senão ele vai ir para a água a gente já é tipo assim a gente é o pai do Pou e ele tá falando eu quero ir para a água aí a gente aí eu e eu que sou o pai eu falo não você já foi demais senão você vai ficar gripado aí ele fala eu tenho que ir eu quero muito aí joga a boia para ele não cair na piscina e querer ficar lá o juqueiro então eu sou tipo o pai dele caraca eu tô indo bem que isso mas que pulão agora vai ficar o dia todo ali então eu vou deixar o dia todo aqui então eu vou deixar o dia todo aqui então eu vou deixar o dia todo aqui